Galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Boruto! E se você gosta da série e quer que ela continue, deixe o seu like no vídeo agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque quem fizer isso vai ganhar o que, tio Sasuke? Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Deixa eu ver, olha lá, olha lá, olha lá a galerinha aparecendo, o Lux Game, olha lá! Boruto melhor que o tio Sasuke do Richardson, hein? Ok, não, aqui ó, Sasuke melhor do que... olha, tu viu ali? Não, é melhor, o Boruto é melhor! É, Sasuke melhor que o do Boruto! Olha lá, Boruto melhor que Sasuke! Primeiro dá like, ó, primeiro dá deixar like, ó! Ó, então é o... o quê? O Ita aqui, ó, o Ita aqui, ó! O Itaúan, né? Então, galerinha, quem estiver sendo os primeiros a comentar e deixar o like vai aparecer aqui, beleza? Então se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação pra você conseguir ser o primeiro, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo! Agora eu sou o dono desse restaurante! Vamos ver quem é que vai ser o meu primeiro cliente! Já que o tio Sasuke já não volta, faz dias que ele não volta nesse negócio! Ai, ai, mas eu também não tenho nenhum cliente! Ah, eu tô ficando bravo! Meu primeiro cliente, o que você vai querer? O que você tá brincando de restaurantinho aqui? Ah, porque é o meu restaurante, é o restaurante do Boruto agora! Isso aqui não é restaurante seu, não! Claro que é! Isso aqui é emprestado pra vila! Ah, isso daqui é o meu restaurante, vai querer o quê, senhor? Ah, ai Boruto, para de besteira, Boruto! Ai, porque eu não posso brincar também? A gente tá sério, no momento sério você quer ficar brincando! Ah, isso são, deixa eu ver, 10 dólares! Ah, é? Uhum! Então fica na conta que tu fica só fazendo zoeira, vai! Ai, tá bom, parei! Meu Deus do céu, onde você tava? Eu, eu tava investigando enquanto você tava aqui brincando de, 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 de um restaurantinho! Eu não tava brincando de restaurantinho, tá? Porque veio uma nova besta e me atacou também! O quê? Aham! Ela veio e te atacou? É, só que ela não conseguiu colocar a marca em mim! Hum, ainda bem, né? Sabe por quê? Por quê? Porque agora eu sou muito poderoso, tio Shask! Mas por que você é poderoso assim? Porque... Ai, meu Deus, como que eu vou te explicar isso? Pera! Hum! Ai, não! Hum! É que eu conseguia voar, tio Shask! Eu conseguia voar, eu fazia várias coisas legais, sabe? Eu tinha um negócio vermelho muito legal também, um jutsu novo, só que eu não consigo fazer mais! Uhum, sei, tá! Tá, enquanto você fala essas besteiras, deixa eu explicar uma coisa e outra coisa pra você! Hum! É, talvez eu descobri alguma fonte disso, sobre esses problemas que tá acontecendo! Ah, pera! Como assim? Enquanto eu lutava com um deles, me passou uma coisa! Uma coisa? Eu tava colhendo informações enquanto eu lutava com eles, entendeu? Objetivos, essas coisas e... Tudo mostra numa própria luta até! E o que você descobriu? Talvez... Bom, eles sejam parte da criação inicial das bestas! Mas... Mas... Mas não foi o Hagoromo que criou todas as bestas? Bom, existe um conceito que talvez o Hagoromo, antigamente... Ele criou essas bestas a partir do chakra dele, não é? Sim, porque ele era o Jinchuriki das 10 caudas, não era? Só que antes de... Deixa eu explicar melhor aqui, ó... Cadê isso aqui, ó? Bom... Tá vendo isso aqui? Aham! Isso aqui é um dos chakras... Normal de uma besta, ok? Do Shukaku? É! Eu peguei! Certo! Isso aqui... É o chakra de um deles! Pera... Lembra da besta de zero caudas? Lembro! É como se fosse uma criação falha dele! Então, quer dizer que esses caras... São baseados em chakra maligno! Então... Antes da criação das bestas normais, aconteceu algo errado! Que foi a criação dessas bestas erradas! Com o chakra maligno do Hagoromo! Ele viu que deu errado e... Meio que escondeu elas! Ah... Tu tá falando que todas aquelas bestas... Eram pra ser as bestas que a gente conhece hoje em dia? Sim! Então... Eles não eram... Eles não eram pra ser... Por isso que as bestas normais são em formatos de animais, entendeu? São inocentes, praticamente! Entendi! Então isso tudo foi uma falha do Hagoromo, mas ele tinha maldade dentro dele? É! Todo mundo tem o seu ying yang, até você! Eu não tenho! Tem sim! Não tenho não! Ai... Isso já é uma parte do seu ying yang, já! Hum... Tá... Só você fazendo birra já é isso! Tá, então... Esse é basicamente o plano... Mas pera! O que? Você falou que... Ele escondeu! Ele escondeu aonde? Não sei também! Não sei, mas só que tem uma coisa! O que? Como esses caras descobriram... O porquê que eles são assim, entendeu? Bom... Eu sei... A única coisa que eu sei... Hum... É que o único jeito de fazer isso seria voltando no tempo! Isso é imp... Então, talvez... Isso não é impossível voltar no tempo? Alguém... Você já voltou... Pera, quer dizer... Eu já voltei no tempo? Ai, meu Deus do céu! Eu que fiz tudo isso! Eu que tirei... Não, 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 não! Quer dizer, você... Você já fez alguma coisa parecida com essa aqui? Eu não posso te contar, mas você já fez. Mas... Eu acho que talvez seja o Sharingan Azul. Culpado. Sharingan Azul? Uhum... Pera... O Sharingan Azul não é aquele... Que tem no seu livro lá... Que tem o poder... Que ninguém nunca foi visto com ele? É, isso mesmo. Pera, então realmente existe esse Sharingan Azul? Ele é só uma lenda, mas... Você... Quando... Quando você... Veio atrás de mim aquela vez... Você falou sobre ele... E falou que a gente conhecia ele. Então... Ai, meu Deus do céu... Tá... Então a gente tem que tomar muito cuidado do Sasuke. Só que... Quem viaja no tempo sofre as consequências, como você disse pra mim. É, o tempo é o maior inimigo deles, né? Você disse que é impossível viajar no tempo, mas olha a prova, o Saruto, por exemplo. É, mas o Saruto... Ah, não sei... Eu nem sei se ele é realmente meu filho, sabia? É... Pela cara ele é... Ah... Ele não é tão bonito igual eu... Tá... Agora só eu vou pegar as amostras aqui que eu tenho que levar pra doutor e pra vila, tá? Só um pouquinho... Pera... Cadê? Cadê a amostra que eu deixei aqui? Boruto? Cadê você, Boruto? Onde é que você deixou a amostra? Boruto? Volta aqui. Cadê você? Ai, meu Deus, não pode me... Não pode me... Não pode me... Onde é que tá esse moleque? Boruto! Eu quero saber agora, onde é que tá... Ai, é sério que eu vou ter que fazer isso? Não, 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 onde o Kamui? Não, onde o Kamui? Não, 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 não... Eu vou fazer isso mesmo. Ah... Kamui! Ah... Tio Sasuke! Quanto tempo! Tudo bem, Tio Sasuke! Querido amigo, me dá um abraço! Você ficou forte de um jeito diferente? Ah... 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 Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? O que você usou pra ficar mais forte, Boruto? É... É... Eu fiquei mais forte porque eu treinei, né? Como? É... Eu tomei o meu chakra modificado. Eu achei que era um sinal pra mim tomar! Ah... Eu achei que era um sinal pra mim tomar! Você deixou a Liana pra mim ver pra mim tomar! Ai, que foi? Não é pra fazer isso, Boruto! Você tem noção que isso era pra estudos? É, mas agora eu posso... Voar... Cadê os meus poderes que eu ganhei? Com certeza não pega em você. Você tem um corpo muito pequeno, talvez. Você tá me chamando de pequeno? É, você é pequeno mesmo! Eu não sou pequeno! Pequenininho! Eu não sou pequeno! Ah... 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 Tio Sasuke? Ah... Ah... Tio Sasuke? Ah... 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 Eu já sei de tudo. Eu tô indo pra ele agora, hein? Ah... Não, não! Você não precisa vir o seu original aqui, não! Não precisa! Não precisa! Não precisa! Eu tô indo agora! Eu tava aqui no avião falando com o Naruto! Não! Eu vou falar tudo pra ele! Não, 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 não falha! Naruto! Naruto! Não! Não! Você não vai acreditar aqui o que ele fez! O que é que aconteceu, Sasuke? Ele... Sabe o que ele fez? Ele pegou aquela amostra lá que a gente pegou na casa do Otimaro e tomou! Bom, ele vai estar de castiga! Ele sabe muito bem disso! Ah... 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 Olha, a gente tá indo pra ele agora! Fica aí! Ah... Ah... Eu preciso me esconder... Ah... 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 O meu chakra tá dando aquela coisa de novo! Ah... 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 Boruto, você tá me escutando? O que tá acontecendo com você? Ah... Eu não sei! Tá tudo girando, Tio Sasuke! Ah... Fica comigo, fica comigo, fica comigo, fica comigo! Você tá invisível! Calma, calma! Calma! Você não tá me vendo? Ai, agora eu tô... Ai, 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 ai... Cara, vem comigo, vem comigo, vem comigo! Ah... Ai, Tio Sasuke! Acho que eu... Você não tava nem me vendo! Só pra você ver! Por que que você tá confundindo todo o meu chakra, Tio Sasuke? Você fez alguma coisa! Você entendeu a minha teoria que eu mandei meu clone falar pra você, né? Entendi! Ai, ai, eu não consigo andar! Ai, meu Deus! Calma, vem comigo, vem comigo! Ai, Tio Sasuke! Eu acho que eu não vou aguentar! Vai sim, vai sim! Calma! Eu acho que... Seu pai tá preocupado, eu tive que usar o Kamui até aqui! Não, Boruto!